A imprudência ao dirigir ainda é registro constante nas estradas. A Polícia Rodoviária Estadual vem registrando como principais infrações a falta do uso de cinto de segurança, ultrapassagens incorretas, excesso de velocidade e também a questão da embriaguez ao volante. Infrações que podem aumentar com a aproximação do Dia dos Pais, devido ao aumento do número de veículos nas estradas. Pensando nisso, a Polícia Rodoviária Estadual, juntamente com a Rodonorte, promoveram uma blitz educativa. Desejar um Feliz Dia dos Pais. Tem um panfleto aqui, algumas informações com dicas de segurança. E esse é um bafômetro descartável, se o senhor tiver interesse. A Polícia Militar está realizando essa semana alguns eventos festivos em comemoração aos 165 anos da PMPR. E através do Batalhão de Trânsito Rodoviário, estamos realizando essa blitz educativa, com entrega de panfletos, bafômetros descartáveis, com o intuito mesmo, com o objetivo de orientar, de educar, para que essas infrações ou atitudes incoerentes com a segurança do trânsito não aconteçam. É novidade para nós, mas é interessante, importante, muito boa. A gente acha legal, a gente apoia toda a ação da Polícia e nós apoiamos. Porque para quem vai pegar a estrada, relembrar as dicas de segurança nunca é demais. Então, como principal, a questão da segurança, a atenção redobrada no trânsito. Perto da época de datas festivas, como por exemplo o Dia dos Pais, agora, um aumento de fluxo de deslocamento de veículos no trânsito. Então a atenção deve ser redobrada e essas orientações quanto ao cinto, velocidade, tomar muito cuidado, assim, e a questão de embriaguez ao volante também.